E aí, TDIistas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Júnior, meu nome é Samuel Lima e esse aqui é o canal TDI Brasil. Este é o quadro Decifrando a Ciência. Então, roda a vinheta! Hoje vamos falar como a vida é complexa. Bom, será que a origem da vida foi algo simples ou algo extremamente complexo? Darwin vai dizer que a diversificação de espécies aconteceu a partir de formas mais simples de vida, que foram evoluindo lenta, gradual e sucessivamente ao longo de enormes períodos de tempo. Bom, será que isso vai proceder? E um dos conceitos que vai nos ajudar a debater e entender esse tema tão interessante é a complexidade irredutível. E o que é a complexidade irredutível? Birri define a complexidade irredutível em seu livro A Caixa Preta de Darwin como um sistema único, composto de várias partes que contribuem para a função básica do sistema, onde a remoção de qualquer uma das partes faz com que o sistema deixe de funcionar efetivamente. Então, dessa forma, Michael Birri dá o exemplo de uma ratoeira, que costuma ter cinco partes. Uma base de madeira para sustentar o dispositivo, um martelo metálico para atingir o rato, uma mola para acionar o martelo e uma lingueta para soltar a mola e uma barra metálica para prender o martelo. Sem uma das partes, ele vai deixar de cumprir aquela função específica que é da ratoeira. Portanto, a ratoeira é irredutivelmente complexa. Tá, mas eu estava pensando aqui enquanto você falava, e se eu pegar a ratoeira, tirar essa partezinha aqui e pegar a minha gravata, super bonita e estilosa, e usar a ratoeira para fazer um prendedor de gravatas? Um prendedor de gravatas? Deixa eu te mostrar para você entender melhor. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu te mostrar. Na verdade, esse seu exemplo, ele não está indo contra a complexidade irredutiva. Ele está indo a favor. Por quê? Porque se você parar para analisar, se você tirar uma das peças, uma das funções dessa ratoeira, você vai estar simplificando. Você vai, digamos assim, deixando ela mais simples. Dessa forma, você está tirando uma das funções específicas dela, que é matar o rato. Esse prendedor de gravata é muito mais simples do que uma ratoeira, por exemplo. Então, o que você está fazendo é deixar, digamos assim, menos evoluído ao invés de evoluir. Tá bom então, vamos falar sobre biologia. E um sistema que Birri considera irredutivelmente complexo dentro do sistema bioquímico é o flagelo bacteriano. O flagelo é um motor rotor, movido por um fluxo de ácidos com uma cauda tipo chicote ou filamento, que gira em torno de 20 mil a 100 mil rpms, cujo movimento rotatório permite com que a bactéria se movimente dentro do seu ambiente aquoso. Birri demonstra que essa maquinaria é intrincada, incluindo um rotor que é um elemento que imprime a rotação, um motor molecular, um estator, juntas de vedação, buchas e um eixo motor que exige a interação coordenada de pelo menos 40 proteínas complexas, que formam o núcleo irredutível do flagelo bacteriano, e que a ausência de qualquer uma delas resultaria na perda completa da função do motor. Ele argumenta que o mecanismo darwiniano enfrenta graves obstáculos em tentar explicar esses sistemas irredutivelmente complexos. Bom, porque eles precisam estar prontos desde o início, na posição correta, da forma correta, para poder cumprir as funções específicas. E se vocês querem entender mais sobre a evolução, o Dr. Michael Birri lançou o seu novo livro, que é chamado de A Involução de Darwin. Então corre e não deixa de ler essa obra que promete deixar Darwin de cabelo em pé. E se gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí embaixo, compartilha para todo mundo, porque se depender da evolução, vai demorar muito tempo. A gente está com uma meta de 10 mil inscritos. Então, gente, vai lá, compartilha muito, muito, muito esse vídeo. Manda para a avó, manda para a tia, para os amigos, para todo mundo da faculdade. para que todo mundo possa conhecer e se inscrever no canal. A gente vai ficando por aqui com o quadro Decifrando a Ciência. Até a próxima jornada.